Olá, pessoal! Eu sou Renata Vieira, e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu uso o contador de pontos digital também na hora de tricotar. Toda vez que eu estou chegando ao final de uma carreira, e antes de virar a peça, eu vou lá no meu contador e registro o número da minha próxima carreira. Só então eu viro o trabalho e começo a tecer. Ele é um aparelhinho leve, a bateria dura muito, e ele é ajustável, cabe em qualquer dedinho. Não te atrapalhe em nada na hora de tecer. Quem faz amigurumi gosta bastante do contador. Estou chegando ao final da minha carreira, e olha lá, antes de virar a peça, eu vou lá no meu contador e registro o número da minha próxima carreira. Facilita muito o seu trabalho, e a gente ganha tempo. Adquira o seu contador de pontos digital aqui no Bazar Horizonte.